Música Olá senhores, aqui quem fala é o Oficial Patife Estamos de volta para mais uma patrulha pessoal E é o seguinte, a patrulha de hoje a gente chegou a um chamado, certo? Vocês lembram aí no primeiro episódio a gente teve um problema com o tráfego de armas pesadas, né? Com uses e tal, armas E a gente estava suspeitando que fosse a máfia italiana E aparentemente o setor da máfia italiana ali que é responsável pelo tráfego Na verdade é pela importação de massas eles dizem Mas eu acho que é pelo tráfego, ele fica numa região aqui diferenciada do mapa E eu vou mostrar essa região para vocês, a gente vai ter que chegar até lá É uma região de difícil circulação pessoal A gente tem que aliás, provavelmente eu vou receber um chamado daqui a pouco Mas eu vou ignorar esse chamado porque hoje a nossa obrigação é em cobrir essa área nova do mapa Tá essa nova área que eu consegui instalar aí esse modo irado E eu vou mostrar para vocês que já vão ver que essa pontezinha aqui já é coisa nova, né? Vocês já não deviam conhecer essa pontezinha aqui E olha, se liga a intensidade do tráfego de veículos nessa região É assustador É nessa montanha cabulosa aí que está do seu lado, vocês estão vendo já E a gente vai começar a nossa patrulha por aqui Vamos ver se vai acontecer algum char... Eita porra, peraí, deixa eu abrir espaço aqui com a sirena Vai, 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 vai Olha, olha o estado, olha o estado, olha o estado Sério, olha isso, velho É impossível se movimentar por aqui, mano Vai ser muito difícil patrulhar essa região aqui Sem maldade Mas vai ser muito louco Beleza, consegui passar aqui com tudo meio sofrido Vamos passar agora aqui por fora Eita porra, olha a intensidade de veículos malandro Ó, mas tem um amigo aqui também caprichando aqui no trânsito, né, fera? Caraca, bom, pessoal, vamos dar uma explorada então aqui na área nova Enquanto a gente não recebe... Por que eu não recebi nenhum chamado ainda? Que estranho... Aí, cheguei, vamos ver aqui, ó Em Beach Gate Puta que pariu, peraí, eu vou ter que sair daqui agora Só porque eu estava explorando aqui nossa área nova O problema é que como eu instalei esse mod aqui do mapa Eu não tenho certeza se eu vou receber chamados aqui, entendeu? E essa aqui é a parte ruim Mas enfim, é uma área nova no mapa Eu já fiquei muito feliz de ter conseguido instalar Até porque, é... Eita porra, que difícil controlar Até porque é realmente bem difícil instalar mapa E ter um segundo mapa para instalar no deserto, né Então, talvez eu não receba chamados Mas eu consiga ser realmente o guarda rodoviária dessa região Que também é bem legal Deixa eu tirar a galera do caminho aqui com a sirene Porque a gente recebeu um alerta de uma perturbação na vizinhança Aqui em Beach Gate É bem possível que seja aqui nesse bairro de Rico mesmo E, caramba, vamos lá Vai, 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 vai Sai da frente, sai da frente, sai da frente Boa, garoto Beleza Vamos tentar atender esse chamado Fecha o capô, velho Olha o capô, que bosta Fecha o capô da da Tahoe Eu já falei que o carro cheiro lá é Tahoe, né Tahoe, não sei como é que fala Opa, é por aqui, ó Ih, caralho Aqui é bastante rica, caralho Que que eles estão tendo dor de cabeça aqui Vamos lá Ali, ali, ó Tá tendo ali a situação, ó Vamos ver o que tá acontecendo Pessoal Opa, opa Aqui, aquilo ali Ele tá batendo na mulher Você tá maluco, rapaz Você tá maluco Nossa, meu parceiro já chegou mandando bala já Aqui, ó A gente já vai prender ele Ah, né Nosso primeiro Nosso primeiro suspeito de hoje É Vamos chamar a O transporte pra ele Ah, eu tenho que dar frisk nele Aí Aí, beleza Algemei Ah, tá rolando uma revista ainda, né Caralho, que confusão Não, mas ele não sabe se é algema Se revista Os caras Mas o cara não tava armado, não, né Ele tava dando porrada na mulher Não tem necessidade de Eu achei uma arma Eu achei uma arma, campeão Você tá de brincadeira comigo, né, fera? Algema, vai Algema, filha da puta Vamos levar ele Deixa eu ver Vamos levar ele, vai Cadê? Mano, eu não consigo levar ele Ele tá me travando, gente Socorro Deixa eu dar F9, então Que é o Road to Suspect E agora vamos levar ele Pra estação de polícia mais próxima Pode vir, rapaz Pode vir, rapaz Caralho Ah, olha Hoje a gente tá jogando com o Hernandes Hoje a gente é o Hernandes, né O Hernandes que levou um tiro No último episódio Mas sobreviveu aí Foi um momento de muita tensão Mas aí nós tivemos um tratamento médico De primeira no Hernandes Algumas pessoas falaram Que foi um beijo no pinto Mas, enfim O legal é que ele está aí Inteirão agora Dirigindo o carro Olha como tá Como tomá-la, né Com esse carrinho Mano, olha que carro irado, né, moleque Para com isso, mano Olha que louca Esse carro aí Caraca, velho Ué, muito legal Isso que a gente tá lá no carro Nesse jogo Vamos levar ele pra delegacia Aqui mais próxima Como eu tô com Como eu tô com Eu tô levando alguém Eu vou ligar A sirene, né Pra realmente Aí pra mostrar Que eu estou carregando Eu estou fazendo o transporte De um prisioneiro, né, jovens O cara além de bater Numa mulher Ele tinha uma arma ilegal Então a gente oficialmente Pode levar ele preso Ele vai aí É Dar explicações Ao delegado Certo E talvez ele seja Fique preso, né A gente nunca sabe O que pode acontecer Uma pessoa que carrega Armas ilegais Aí, né Agora saia da frente Seus malditos Nossa, que curva, hein, rapaz Tá entregue aí Passa Ô, gordinho Se encarrega De levar o cara lá dentro Por favor Já foi, já Então vambora, vai Vamos continuar a nossa patrulha E eu não vou nem voltar lá na montanha Porque eu oficialmente Eu acho que eu não vou receber chamados Lá na montanha Então a gente vai continuar por aqui Dando um rolezinho tranquilão Deixa eu ir pra alguma área Ah, peraí Ah, peraí Teve um inscrito que mandou pra mim uma dica Pra eu vir aqui nos gráficos E... Era em gráfico? Era em display Em display E aumentar a saturação Né? É, deixa eu ver Se eu aumento o contraste também É, contraste também Eu tenho que aumentar um pouquinho Saturação Beleza Agora é bem possível Que o jogo fique bem mais bonito Né? Ah, garoto Esse bagulho tá um pouquinho mais coradinho Agora não é muito não Mas dá uma coradinha Eu ontem dei uma tratada no vídeo Mas... É... Algumas pessoas falaram pra baixar o Ice Enhancer Ice Enchancer Que é um bagulho que deixa os gráficos Mano, incríveis É sensacional Mas... O jogo cracha, né? Porque... Opa, tem mais um A gente tem... Opa, a gente tem um suicida no centro Caraca, peraí Eu acho que é isso mesmo Um suicida no centro Bom E aí o pessoal falou Ah, pati, baixar o Ice Enhancer Ice En... Sei lá o que E... Opa, tá por aqui já Calma aí, o que tá acontecendo aqui? Vem cá Ah, esse é o suicida, né? Eu acho que é o tipo o cara que eu acabei matando da última vez Senhor, eu vou pedir por gentileza Pra que o senhor Fique tranquilo Não se movimente, ok? Boa, garota Agora conseguimos A cagada que eu fiz da outra vez Dessa vez a gente conseguiu segurar Beleza Eu consegui... Argumentar com ele, certo? Agora a gente vai atrás dele Deixa eu prender ele Peraí Virou Pôs a mão aqui Beleza A gente vai solicitar transporte pra ele aí Beleza E a gente vai embora agora Pois é, rapaz Mais um bom serviço aí Então, pessoal A bagaça dos gráficos aí Ele realmente dá uma crachada no jogo Mas, porra, só de aumentar a saturação Já ficou bem bonito, né? E... Então, dava problema Ele cracha com o mirilis Falou, gente Segurei aí o cara Então, eu precisei realmente aí Aliás, eu não posso instalar, infelizmente Mas vamos aí Vamos aí Vamos sempre instalando carrinhos Bom, galera Voltamos aí É... Como eu falei pra vocês O jogo cracha Às vezes Por causa dos mods, né? É um dos desafios De gravar essa série aqui Na verdade É... O grande parte do tempo Que a série ficou parada É... Foi por causa De crash, né? De mod crachando e tal E eu não consegui instalar Enfim É... É difícil, mas dá Bom, a gente vai fazer agora A gente vai circular aqui Pra um bairro É... Que tem bastante garota de programa Certo? Então, é um bairro que normalmente A sujeira tá rolando solta A gente vai tentar Circular um pouquinho mais devagar Pra ver se a gente pega Algum traficante Alguma coisa do tipo É... Porque por aqui A região é meio complicado Muita garota de programa Ó... E não que a gente vá fazer Alguma coisa contra elas Certo? Mas a gente vai ficar de olho Por aqui E ver realmente Qual que é a situação Algumas delas usam drogas E tals Tipo essa aqui O que será que isso aqui Tá fumando, hein? Ô, bonitinha O que você tá fumando aí? Vamos ver se é cigarro mesmo Opa Não A gente tem mais um problema De perturbação doméstica Aqui na região Então a gostosinha ali Vai ficar pra próxima Vamos lá Dá um... Eita Vou ter que dar um cavalo de pau Aqui, ó Nossa Eu sou muito piloto, velho Vamos lá Sirene no cu da galera Opa O cara ali, ó Pegando uma garota de programa Tipo Podia encher o saco Daquele cara ali, velho Vambora Vai Vamos dar um gás por aqui Vamos Depois eu volto aqui nesse barra Esse barra aqui, malandro Veio nele E você encontra problema Tá ligado? O lugar é louco Mas vamos lá resolver mais esse problema De perturbações domésticas Calma aí Que eu tô indo a milhão aqui, velho O negócio tá mudando eu entrar na missão Não vai entrar na missão nenhuma, não Tito Tá me tirando Ui Consegui fazer mais uma por... Ah, não erra, não erra, não erra Parar de dirigir no teclado É muito difícil Mas eu meio que peguei as manhas Tá ligado? Depois que nas férias Eu fiz a corrida mortal Se você não viu Eu recomendo que você entre aí É muito bom O dia de passagem Depois que eu fiz a corrida mortal Tudo ficou lindo Tudo ficou mais colorido Na minha vida aqui no GTA Ficou mais fácil de pilotar e tal Beleza É por aqui Deixa eu ver onde é que tá Opa Tem arena quebrada Pera aí Vamos chegar sem fazer muito barulho Pra não assustar Afinal de contas É só uma perturbação doméstica Vamos ver o que pode estar acontecendo por aqui Opa 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 Que que é isso aí? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Opa, campeão Opa, 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 campeão Que é isso aí, rapaz Que é isso? Já piquei o rodo Vocês viram, né? Já piquei o rodo Vamos prender esse aqui Prende ele Prende ele Prende ele Prende ele Chama aqui o nosso O nosso transporte Certo? Já tá a caminho Foi tranquilo E aí, campeão Você quer saber? Se fosse você Eu pensaria duas vezes agora Antes de começar a bater em mulher Seu trouxa Tamo revistando aqui Ver se não encontra nada no bordo Aparentemente não tem nada O Hernando só fica ali Ajeitando a calça Não, eu cangoo não Vai vir a polícia aqui Seu trouxa Fica ligeiro Da próxima vez que você encostar na mulher Eu vou te bater bem mais forte Seu otário Vai Vamos aí, Hernandes Vamos embora Caraca, velho Olha o caos que a gente causou aqui no trânsito, né? Vê, Hernandes Cacete Aí Boa Vamos embora Tá O Hernandes que sobreviveu ao tiro No último episódio, né? Pessoal Hernandes aí é um É um parceiro de ouro, né? É um segundo policial aí Realmente muito bom Vamos continuar fazendo a circulação Eu tava no bairro das putas lá Mas já saí Vamos passar aqui um pouquinho Ah, por aqui também é sempre legal Ah, não Aqui na rodovia é legal pegar cara em alta velocidade Vamos ver É sempre legal pegar um cara em alta velocidade E eu estourando todos os limites de velocidade do jogo Ai Merda Vamos andar Vamos ver se não tem ninguém causando no trânsito Por enquanto não Tá tranquilo Quer dizer, né? Com exceção da gente A gente tá causando forte aqui no trânsito Ah, tá tranquilão, hein, velho Tá bem, tá Opa, campeão Tá nervosinho aí? Tá pilotando que nem louco? Você tá maluco? Bom, vamos daqui no parque de diversões Também tranquilaço Beleza Consegui desear da galera ali Saí do trânsito Beleza, pessoal A cidade tá bem tranquila hoje, hein, velho Pra quem fala que o crime não descansa Aparentemente, dessa vez Estamos num dia bem tranquilo Pessoal trabalhando Do céu da frente Vai, 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 vai Sai, sai, sai Boa, garoto Continuar circulando por aqui Porque é certeza, velho Sempre aparece uma merdinha Nem por menor que seja Vamos ver se Vamos ver se tem algum chamado no computador Opa, não Chegou algum, ó Ah Tem um mugging Mugging acho que é roubo Em Rove Beach Tem mugging na praia Vamos ver se é isso, né Tem denúncias de mugging Eu tenho quase certeza Que mugging é roubo Eu não me recordo Se alguém manjar dos Paranauê dos inglês Aí me avisem Beleza Rove Beach é por aqui Aparentemente Aqui tá tranquila Opa O que é isso aí? Foi tiro? Que isso, velho Caraca, o cara largou a arma A arma tá ali no caminho Vem cá, vamos dar a volta por aqui, Hernandos Pegar ele por aqui, ó Parou, 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 parou Parou, parou, rapaz Tá me tirando, velho Ô, ô, ô Encostou, encostou, encostou Nem tenta se mexer Nem tenta, nem tenta Vamos ver Ele largou a arma lá, né Safado Ele largou a arma lá Na cena do crime Que malandro, mano A gente vai mandar uma revista nele aqui Mas eu tenho quase certeza Que ele dropou a arma lá Na hora que ele viu quem chegou Eu fiz muito barulho também, né Cheguei com tudo ali no carro Opa, opa, opa Não, não, não Não, não Você não vai se liberar ali não Nem fodendo Eu vi ele soltando a arma Parou Parou, parou Tá maluco Eu vi ele Eu vi ele Eu vi ele pegando a arma, velho Aí, beleza Prendi E vamos solicitar aqui Pra virem pegar ele Tá maluco Eu vi ele dropando a arma, velho Tá louco Vou lá até pegar a evidência Depois pra levar na delegacia Pra testemunhar contra esse babaca aí Eu já chamei o transporte Pra vir buscar ele Vamos lá na região No local do crime É por aqui, ó Vocês vão ver que tem uma arma dropada Aqui no chão, ó Aqui, aqui, ó Aqui, ó Disse que eu tô falando aqui, ó E essa senhora aqui Senhora, pode levantar, senhora Já tá tudo bem Passar um chamado no rádio aqui Opa, é alt-i, né É Deixa eu tirar a arma aqui da mão Vamos passar um chamado no rádio ali, ó Vai, fi Finalizamos mais um Vamos voltar pra nossa patrulha, certo? E, cara, é o seguinte, pessoal Eu vou, então Eu vou, na verdade, patrulhar outro lado da cidade E como a gente ainda tá na investigação das armas lá Da máfia italiana, né Que, na verdade, ainda não sabemos se é da máfia Mas é a nossa investigação E eu vou me transportar, né Me movimentar aí Pra uma região mais próxima daqui Que eu tô ligado que tem Aqui tem uma galera da Ao redor da Times Da Como é o nome dessa praça mesmo? Não é Times Square É... Ai Esqueci, porra Aqui tá com Central Park Ao redor do Central Park Normalmente tem aí Bastante movimentação de armas e tal Então Eu vou até lá A gente vai ver se a gente recebe uns chamados de lá E Eu espero que vocês tenham gostado demais desse episódio Com mais esse carro aqui Muito irado Para vocês Se você gostou Se você gosta dessa série Se você quer que ela continue Não esqueça de deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Beleza? Eu queria agradecer o apoio de vocês Pois a volta da série está sendo um sucesso Isso realmente me motiva muito Afinal de contas É uma série muito difícil de gravar É uma série muito difícil É um conteúdo muito difícil De se montar, né De você pegar e tudo mais Então eu realmente fico muito feliz Em ter um feedback tão positivo Afinal de contas Isso me motiva Pra caramba Então muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patrifa Até a próxima E valeu!